Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Já descansaram, já foram ao banheiro, já tomou uma água, já almoçou quem não almoçou ainda, não tinha almoçado, né? Ou já lançou quem almoçou e já estava falando. Espero que vocês tenham feito tudo isso, porque nós estamos aqui reunidos para mais um momento de muito aprendizado. O nosso segundo momento, né? No nosso primeiro momento, a gente falou aí sobre a vacinação e neste segundo momento, a gente vai dar continuidade, porém, falando sobre a Covid-19, certo? Eu sou a professora Mith e hoje nós teremos aí mais uma aula de matemática extensa da natureza. Vamos à aula? Bom, na aula de hoje, nosso segundo momento, como eu disse para vocês, a gente vai continuar a falar também sobre a vacinação, porém, utilizando aí a matemática do coronavírus, certo? O que que é o novo coronavírus? Coronavírus, Covid-19. São a mesma coisa? Será que se são a mesma coisa? Covid-19, coronavírus, é uma coisa só? Será? O coronavírus faz parte de uma grande família viral que causa, desde respirar comum, há problemas respiratórios mais graves. Quando a gente fala de Covid e coronavírus, são coisas diferentes, porém, que estão associadas. Coronavírus é o nome do vírus que causa a doença. Covid-19 é o nome da doença, certo? Então, há uma diferença. Coronavírus, o vírus causador. Covid-19, a doença que esse vírus, ele causa. E aí, a gente já sabe, né, que a gente passou por situações muito difíceis em relação aí ao coronavírus, né, ao que é o vírus causador da Covid-19, uma vez que houve uma fase de propagação aí, iniciando lá na China e conseguiu ir para outro continente, né, chegando aqui ao continente americano, né, e ao Brasil. E a gente sabe também que nós temos que ter algumas formas aí de prevenção contra essa doença, que é a doença Covid-19. Prevenir é algo muito importante para que a gente não venha a ter uma grande quantidade de pessoas aí com essa doença, nossos hospitais super lotados, né, e assim não vai ter como atender todo mundo e muita gente ainda vai acabar morrendo, mesmo chegando aos hospitais devido à gravidade da doença. Foi o que aconteceu, não somente no Brasil, mas em outros países também, uma vez que a gente não estava preparado, não imaginava que isso iria se alastrar de tal forma aí que poderia, que comprometeu até mesmo o sistema de saúde, certo? E quais são as formas de prevenção da Covid-19? Primeiro, não espirre na palma da sua mão. Ao espirrar, use o antebraço ou cotovelo, dessa forma, certo? A gente não vai espirrar assim, a gente vai espirrar utilizando o cotovelo. Não toque nos olhos, boca ou nariz com as mãos, certo? Por quê? Porque você utiliza a sua mão para tocar em vários lugares. Até mesmo essa questão do espirrar de forma incorreta pode causar aí problemas, né? Você vai pegar ali na mão de outra pessoa, que a gente não pode fazer isso, ou ficar tocando alguns espaços, como, por exemplo, a maçaneta da porta, né? Que todo mundo tem acesso, todo mundo toca. E aí, de repente, uma pessoa que tem Covid-19 tocou aquela maçaneta, você tocou também, aí você coloca suas mãos nos olhos, na boca ou no nariz. Você está levando o vírus até você, né? Então, use sempre a máscara e, se possível, também a gente utilizar as luvas aí em espaços públicos. Por exemplo, quem trabalha na limpeza, né? Desses espaços públicos, é interessante utilizar a luva também. E todo mundo utilizar a máscara, né? Mantenha, então, sempre uma distância de, no mínimo, um metro e meio de outra pessoa. Lave bem as mãos frequentemente. Quando a gente fala lavar a mão, não é colocar a mão embaixo d'água, lavar as mãos de verdade, né? Utilizando sabão, né? E caso a gente esteja em um espaço público, onde não há presença de água, por exemplo, quando a gente vai em um banco e tal, a gente está com o álcool gel, né? O álcool gel, como a gente tem aqui no nosso espaço, aqui no nosso estúdio. Todo mundo tem o álcool gel aqui para poder estar higienizando as suas mãos, certo? Então, que vocês também estejam com álcool gel quando vocês saírem aí de casa. E, se puder, fiquem em casa, certo? Fiquem em casa e, se precisar sair, se proteja. Como é que a gente vai se proteger? Utilizando máscara, utilizando a luva, utilizando álcool gel, evitando aglomerações, né? Respeitando o espaço de, no mínimo, um metro e meio entre uma pessoa e outra. E lembre-se, a prevenção é a melhor arma contra a Covid-19. Olha só a probabilidade de contágio, né? Se a pessoa com Covid-19, a pessoa com Covid-19 é essa aí que está com derrota, certo? A menina. E o outro menino não tem Covid-19. Então, olha a probabilidade de contágio, como é que acontece? Se os dois estiverem sem máscara, tanto a que está contaminada, nesse caso a menina, como o menino, há uma probabilidade muito alta de contágio. Se a menina está sem máscara e o menino está com máscara, nesse caso a menina é quem tem a Covid-19, a doença, então há uma alta probabilidade aí de contágio. Se a menina que está com a doença, ela usa máscara, a média, e o menino não está de máscara, vai ter uma média probabilidade de contágio. Mas se os dois, tanto quem está com a Covid-19, como quem não tem ainda a doença, estiverem de máscara, então vai ter uma baixa probabilidade aí de contágio. Por isso que é importante que todo mundo, quando estiver com outras pessoas aí, utilizem as máscaras, né? Tanto quem está com a Covid-19, quanto quem não está, né? E quais são os sintomas da Covid-19? Vamos lá, nós temos os sintomas, tosse, dor na garganta, nariz escorrendo, né? Que é o coriza, aquela sensação de sinusite, que é uma dor na face, ou pode acontecer também no maxilar, perda do cheiro, mas preste atenção. Nem sempre uma pessoa que tem Covid-19 vai perder o olfato, né? Ou também perder o paladar, ou apresentar gostos esquisitos. Nem sempre isso vai acontecer, mas é um dos sintomas aí comuns da Covid-19. Dor de barriga, né? A diarreia, febre, calafrios, dor no corpo, fadiga, fraqueza, mal-estar, dor de cabeça, são alguns dos sintomas da Covid-19, são os sintomas mais comuns. Geralmente, quando as pessoas estão com esse tipo de sintoma, elas se cuidam em casa. Porém, há sintomas mais graves. Então, quando a pessoa, ela apresenta dificuldade de respirar, ela já tem que buscar aí um ponto de socorro, certo? Então, os sintomas mais graves são quais? Dificuldade de respirar, síndrome respiratória aguda grave, insuficiência renal, são alguns dos problemas que a gente pode apresentar, no caso, os sintomas mais graves da Covid-19. Então, como é que fica isso, Pró? Nós temos aqui os sintomas mais comuns e os casos mais graves. Nos sintomas mais comuns, coriza, tosse, dor de garganta. Isso a gente pode ficar em casa, se tratando, se cuidando. Claro, com o auxílio aí do pessoal da saúde, né? E nos casos mais graves, febre alta, pneumonia, insuficiência respiratória aguda. Neste caso, a gente precisa buscar o atendimento hospitalar, certo? E os sintomas, eles podem aparecer de 1 a 12 dias após a exposição aí ao vírus. Por isso que é importante quando a gente viaja, principalmente para um local onde há uma grande quantidade de pessoas com essa doença, e mesmo se não houvesse, se houver casos, né? É interessante que a gente fique em casa aí pelo menos de 12 a 15 dias. E aí vem a vacinação, né? Graças a Deus, hoje a gente já tem vários tipos de vacinas aí contra essa doença que vem sendo muito cruel, né? E que, de certa forma, dizimou aí grande parte aí da população, né? Milhares e milhares de pessoas morreram por conta dessa doença. E hoje a gente tem vários tipos de vacinas, né? Laboratórios, vamos dizer assim, contra a Covid-19, contra o vírus, coronavírus, né? Por exemplo, a gente tem a Pfizer, a Janssen, nós temos a AstraZeneca, né? A Oxford, que são alguns aí dos laboratórios que produziram a vacina contra a Covid-19. Então, nós temos a AstraZeneca, a vacina AstraZeneca, coronavírus, Janssen e Pfizer. Ou seja, algumas dessas vacinas, como é o caso da Janssen, né? Que é dose única ou outras, a gente precisa ter duas doses aí da vacina, né? E hoje a gente vai ter até mesmo a terceira dose. Vamos ver aqui uma notícia sobre o primeiro caso de Covid-19 no Brasil. Bom, o Brasil tem o primeiro caso de coronavírus confirmado. É um homem de 61 anos que mora em São Paulo e viajou para a Itália. Quem tem os detalhes ao vivo para a gente, direto de São Paulo, é o repórter Pablo Mundim. Pablo, boa noite. Boa noite, Paulo Catiúrsa. Esse resultado da contraprova para o coronavírus não surpreendeu as autoridades brasileiras. Uma primeira análise de laboratório já tinha sido feita ontem, depois que o paciente procurou o hospital particular Albert Einstein aqui em São Paulo com os sintomas da doença. Foi feito um teste que deu positivo e hoje a contraprova confirmou que se trata mesmo da doença. Com esse que é o primeiro caso registrado no país, o governo de São Paulo criou o Centro de Contingência do Estado para enfrentar a propagação do coronavírus. O comitê é formado por especialistas em doenças contagiosas e cientistas do Instituto Butantan. São Paulo tem hoje 11 casos suspeitos, sendo 9 na capital. Vamos ver na reportagem. O primeiro caso de coronavírus no país foi confirmado a partir de exames feitos aqui no Instituto Adolf Lutz, laboratório de referência científica e credenciado pelo Ministério da Saúde. O homem de 61 anos é morador da capital paulista e esteve no norte da Itália entre os dias 9 e 21 de fevereiro. O paciente foi atendido no hospital Albert Einstein na segunda-feira, que o encaminhou para tratamento em casa pelos próximos 14 dias. A decisão foi tomada porque o estado de saúde dele é bom. Com a confirmação do caso, o governo do estado de São Paulo vai formar uma frente com hospitais privados. O Brasil, neste momento, é um país que passa pela sua estação de verão, onde há a menor possibilidade da transição do vírus. Diferentemente, é só olhar o mapa do que acontece nos países mais envolvidos que estão em período de inverno e outono. Então, vírus gosta de frio, não gosta de calor. Nós não sabemos como o vírus vai se comportar no Brasil ainda. Segundo o comitê, a situação em São Paulo está sob controle. Apesar do paciente ter tido contato com pelo menos 34 pessoas, nenhuma delas tem sintomas da doença. Os familiares já estão todos contatados. A orientação é que eles estejam atentos à sintomatologia e não, quando tiver a sintomatologia, que nós orientamos, nós entramos em contato por telefone, por visita domiciliar. Se tiver a sintomatologia, já procurem um serviço de saúde. A principal recomendação é lavar bem as mãos. O ideal é esfregar as mãos com sabão entre 15 a 20 segundos até a região dos punhos para eliminar possíveis vírus e bactérias. A camada de gordura que protege o vírus é sensível aos solventes presentes no sabão, que pode ser comum, não precisa ser antibactericida. E o álcool gel também é uma alternativa que pode ser adotada. Esta pesquisadora, referência em infectologia, diz que neste momento só devem buscar serviços de saúde viajantes que estiveram em países onde há surto da doença e que apresentarem sintomas. O risco é sobrecarregar os hospitais e aumentar o contágio. Muito do que ocorreu de transmissão na China, na Coreia e mesmo na Itália foram pacientes que transmitiram dentro do hospital. Então, tem que avaliar a condição do paciente, se ele não precisa ficar no hospital e se ele tem condição de ser cuidado, condição de entendimento, que isso é um risco social. Ele pode passar para a família dele e para outras pessoas, se ele ficar circulando. Então, o colega que atende, o médico, tem que avaliar tudo isso e decidir se fica em casa ou não. As primeiras notícias sobre o novo coronavírus, conhecido cientificamente como Covid-19, a doença, certo? O coronavírus é o vírus e o contato com ele pareceu estar muito distante de todos nós. Tanto que as pessoas, inicialmente, parece que era algo que não chegaria até a gente. Porém, rapidamente se instalou no nosso país e vem produzindo tantas discussões e mudanças em nossa vida. E a gente mudou muito por conta do Covid-19, a gente teve que ficar em casa. Nós ficamos um longo período sem aula, por conta dessa exposição que não poderia haver. A gente não estava preparado para este momento. Muitos comércios ficaram fechados durante alguns períodos, pessoas que não puderam trabalhar ou perderam seu emprego, tudo por conta dessa doença. E o primeiro caso de coronavírus no Brasil aconteceu lá no dia 26 de fevereiro, que foi um senhor de 71 anos, que ele esteve na Itália, né? E ele foi contaminado lá na Itália e, vindo ao Brasil, se descobriu que ele estava com o novo coronavírus, né? Que é a... causou aí a doença Covid-19. Observe o trecho de uma notícia. Ministério da Saúde alerta hospitais sobre o pico do coronavírus. 11 de março de 2020, Folha de São Paulo, os primeiros casos contaminaram de duas a três pessoas. Agora a progressão é geométrica, não tem jeito. É um para dois, dois para quatro, quatro para oito, oito para dezesseis. E o que significa o pico do coronavírus? O pico porque estava aumentando a quantidade. Essa progressão acontecia de forma geométrica. E aí, se a gente for analisar, vai dobrando o valor, vai multiplicando ali por dois. Se era a cada duas pessoas, quatro. A cada quatro pessoas, oito. A cada oito pessoas, dezesseis. E assim sucessivamente. Por isso que a gente fala sobre uma progressão geométrica, certo? E aí a gente vai observar esse gráfico. Sobre o que se trata esse gráfico? Esse gráfico, ele fala sobre a evolução dos casos do coronavírus confirmados aí no Ministério da Saúde, desde o primeiro dia, o dia que foi descoberta a primeira pessoa aí com a Covid-19, até o dia, foi dia 26 de fevereiro, até o dia 17 de março. Vamos ver? O que que significam os números que aparecem na linha horizontal aí? São as datas, né? 26 de fevereiro, 29 de fevereiro, 4 de março, 11 de março, 13 de março, 15 de março, 17 de março. Significa aí as datas. E na vertical, é a quantidade aí de casos confirmados pelo Ministério da Saúde de Covid-19, certo? Quando foi que ocorreu o primeiro caso pelo gráfico? Pelo gráfico, a gente pôde observar que foi no dia 26 de fevereiro, que a gente também viu naquela entrevista, na notícia. Quantos casos há em 4 de março? 4 de março, nós tivemos 4 casos. E no dia 11 de março, 52 casos. E no dia 17 de março, 291 casos, né? E aí, o que que aconteceu com relação ao início? Nós vimos que também na data aí do dia 13 de março, 98, 15 de março, 176, né? No dia 29, nós tínhamos dois casos. E aí, o que que vocês podem observar? Que foi aumentando, né? Os casos foram aumentando em relação ao início aí. Por que que vocês acham que os casos estão aumentando? Por que que eles aumentaram aí? Por conta da propagação da doença acontecer de forma rápida, as pessoas ainda não estavam em casa, as pessoas continuavam se agomerando, né? Não se tinha os cuidados necessários, como por exemplo, o uso de máscara. É tanto que, inicialmente, a gente teve uma discussão muito grande em relação a isso. Quem era para utilizar máscara eram só os doentes. Depois, nós tivemos uma outra forma de se encarar essa doença, onde não só os doentes deveriam usar máscara, mas as pessoas também, sadias, necessitavam para que nós tivéssemos uma maior proteção aí contra essa doença. De acordo com uma pesquisa, na época, para cada caso conhecido, poderia haver cinco ou mais infectados desconhecidos. Então, cada cinco casos confirmados, poderia haver, para cada caso conhecido, um caso, no caso, poderia haver cinco infectados desconhecidos. Então, quando a gente fala assim, ah, nós temos aí dez casos de doenças COVID na nossa cidade, esses dez casos deveriam ser multiplicados por cinco, que eram cinquenta casos, né? Que não foram descobertos ainda, mas que existia. Levando isso em consideração, qual é que seria o total de infectados no dia quatro? Então, no dia quatro, nós temos aí quatro casos. Se a cada caso equivale a cinco a mais infectados desconhecidos, então, quatro vezes cinco seria quanto, gente? Quatro vezes cinco, vinte casos. E no dia onze? No dia onze, nós temos aí cinquenta e dois casos. Cinquenta e dois casos, a gente vai ter que multiplicar aí por que numeral? Pelo numeral vinte. Então, a gente vai pegar cinquenta e dois casos, perdão, pelo numeral cinco. Porque a cada caso, a cada um caso, significa que teria aí cinco pessoas, né? Que, que... Desconhecidos, né? Casos desconhecidos. Vamos ver aqui na lousa, certo? Então, nós temos cinquenta e dois vezes cinco. Cinco vezes duas, dez. Vai um que a gente sabe que, na verdade, não é um, é uma dezena. Cinco vezes cinco, vinte e cinco, mais uma dezena, vinte e seis, né? Então, nós teríamos duzentos e sessenta casos, né? E no dia dezessete? No dia dezessete, eram aí duzentos e noventa e um casos confirmados, desconhecidos. Poderia haver, então, quantos casos? A gente vai pegar o cento e noventa e um e multiplicar por cinco. Cinco vezes uma, cinco, né? Cinco vezes nove, quarenta e cinco. Cinco vezes duas, dez, onze, doze, treze, quatorze. Confirmando, cinco vezes uma, cinco. Cinco vezes nove, quarenta e cinco. Vão quatro, fica o cinco, que a gente sabe que é quatro centenas, que tá na casa das centenas. Cinco vezes duas, dez e quatro, quatorze. Mil quatrocentos e cinquenta e cinco casos, certo? A que conclusão é possível chegar? É possível a gente perceber, então, que a quantidade de, nesse caso, de casos divulgados, ainda era inferior à quantidade de casos existentes, né? Uma vez que nós temos pessoas, por exemplo, que são assintomáticas, outras pessoas que, mesmo se manifestando a doença, não procuraram o pessoal da saúde, né? Não procuraram hospitais, não fizeram testes. Então, não teve como ser identificado. E fora também que a gente viu aí que houve o aumento de forma bem grande aí em relação aos contaminados já no início da pandemia, entre fevereiro e março, né? Dia 17 de março. Se a gente for imaginar aí, olha só, dia 26 de fevereiro foi quando teve o primeiro caso de covid-19 no Brasil. Aqui em Feira de Santana, em março, né? Do ano passado, de 2020, foi quando teve o primeiro caso aqui na cidade. Foi quando pararam também as aulas, né? E só foi aumentando desse caso, surgiram novos casos, foram aumentando, aumentando, aumentando. Por conta de quê? Por causa da exposição dessas pessoas, né? As aglomerações causaram isso. No início da epidemia, quantos casos a Itália apresentou? Olha só nesse gráfico. Esse gráfico que é um gráfico de linhas. A Itália, ela apresentou 27.980 no início aí da pandemia. E no Brasil, no mesmo período, quantos casos aí o Brasil apresentou? 291, né? O que que é possível concluir a partir disso, né? A gente vê que os casos da Itália era bem superior aí ao caso do Brasil. E aí, pra gente tentar combater a covid-19, veio a vacinação, como a gente viu na aula anterior. E no site aí, esse site, a gente tem a fonte aí, né? Conselho.saúde.gov.br, vacinômetro. A gente consegue observar a quantidade de doses distribuídas aí no Brasil, região, cidade, estado, certo? E até a data do dia 25 de outubro, né? Às 12 horas e 26 minutos, tínhamos aí 320 milhões e 4 mil e 875 doses distribuídas em todo o Brasil. Dessa quantidade de doses distribuídas, 270 milhões e 334 foram aplicadas em todo o Brasil. E aí, a gente vem para o vacinômetro. O percentual de população vacinada e doses disponíveis por macro-regiões, né? A primeira dose aí, 97,3% aí da população vacinada na região leste. Centro-oeste, 96,1%. Sudo-oeste, 95,5%. Sul, 93,1%. Norte, 96,6%. Oeste, 96,2%. Nordeste, 98,2%. Centro-oeste, 98,6%. E extremo-sul, 89,5%. Isso na macro-região, certo? Na nossa macro-região. E esse de azul aqui, mais escuro, né? Um azul quase verde, né? São as doses disponíveis, né? Então, nós temos aí no sul ainda 6,9%. Nós temos aqui no extremo sul 10,5%. Isso em nossa macro-região. E aqui, nós temos a quantidade de doses, né? Aplicadas na primeira dose aí. A gente pode ver que as pessoas de 30 a 39 anos é a que a gente tem a maior quantidade aí de doses aplicadas, né? Pessoas de 18 anos está bem inferior. São 266.417, lembrando que é referente à data do dia 25 de outubro. Idosos, a gente também tem uma pequena quantidade vacinada aí. Na primeira dose, 285.840. Trabalhadores da saúde, 511.026. Portadores de hipertensão, 329.135. Adolescentes de 12 a 17 anos, 622.983, certo? Pessoas de 60 a 69 anos, 1.039.498. E aí, a gente tem as outras idades, né? Pessoas de 50 a 59, pessoas de 20 a 29 anos, pessoas de 40 a 49 anos. Mas a quantidade de pessoas que receberam aí a primeira dose superior aí seria pessoas entre 30 e 39 anos. E em menor quantidade, pessoas de 18 anos. E aqui a gente tem as vacinas recebidas entre os dias 18 de janeiro, né? A 23 de outubro de 2021. Onde? Qual a quantidade de doses recebidas de 18 de janeiro a 23 de outubro? 22.523.647, não é? Qual a vacina com maior dose recebidas? E qual é que tem a menor? A menor foi a Janssen. E a que foi em maiores doses recebidas aí, foi quem? A que é a Pfizer, né? Qual a diferença entre as doses recebidas de AstraZeneca e a Pfizer? Olha só. A Pfizer, nós temos aí 7.473.414. E a AstraZeneca, nós tivemos 7.622.445. Então, se a gente for fazer a continha aí, como é que vai ficar? Aqui, na louca. 14 menos 5, a gente vai ter que pegar uma dezena emprestada. Vai ficar o quê? Aqui nós vamos ter 9, né? Aqui não ficou nada. A gente vai ter que pegar emprestado na casa das centenas. 10 menos 4, 6. 3 não pode. Vamos pegar aqui emprestado aqui, na casa dos milhares. 13 menos 4, 9. Aqui ficou 2. 2 tira 2, 0. 7 tira 2, 5. 4 não pode. Ah, não. Vou ter que fazer de novo. Coloquei em ordem contrária. Calma aí, viu? A edição. Vai ter edição. Na lousa. Então, vamos aí. AstraZeneca e o que faz? A que tem maior quantidade, perdão, aqui, seria a AstraZeneca, certo? Que é 7.622.445. Em menor quantidade, é a Janssen, né? E aí a gente vai ver qual a diferença da Pfizer e da AstraZeneca. A Pfizer que tem 7.473.414. Vamos ver aqui a diferença. Vamos para a lousa. 5 menos 4, 1. 4 menos 1, 3. 4 menos 4, 0. 2 não pode. A gente pega aqui emprestado na dezena de milhar. Fica 12. Menos 3, 9. Aqui ficou 1. Não pode. A gente vai pegar emprestado aqui na centena de milhar. 11 menos 7, 4. 5 menos 4, 1. E 7 menos 7, 0, né? Então, 1, 2, 3. Nós temos quanto aqui? 149.031, que é a diferença aí de vacinas, né? Entre AstraZeneca e a Pfizer. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Pegue o seu percurso pedagógico, realiza a sua atividade com muito cuidado, com muito capricho. E a gente se encontra na nossa próxima aula. Beijo no coração de cada um de vocês e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.